Sou Luís Perdigão, trabalho na Ogma, onde sou o responsável da Engenharia de Manutenção. Entrei na empresa em 2010 para a função de engenheiro. Comecei por dar suporte às aeronaves militares apenas durante dois meses. Devido a um pico de trabalho, fui transferido para a área da aviação civil e estive na mesma durante dois anos. Voltando mais tarde, também durante dois anos, para a área da aviação militar para fazer gestão de frota. Mais tarde voltei para a aviação civil para fazer o trabalho de engenheiro de manutenção e fui convidado para ser o coordenador da engenharia da área da aviação civil. Um tempo depois fui convidado também para assumir o cargo de responsável da área da produção da área da aviação civil. Ao fim de um ano e meio voltei para a engenharia, onde hoje estou e sou o responsável da área. As funções de engenharia são sempre de suportar a produção. Desde a aprovação de cartas de trabalho, orçamentação, contacto com fabricantes, contacto com cliente, ministro à formação. São todas as funções que nós fazemos de modo a evitar constrangimentos e a tentar que a produtividade seja aumentada. A relação com o cliente é boa. Há sempre um espírito entre ajuda porque o objetivo é o mesmo. Nós entregarmos a aeronave na data acordada e o cliente receber a aeronave na data acordada. Há sempre uma partilha de conhecimentos e sempre um momento de ajuda bastante grande. Ser engenheiro de suporte técnico é saber que todos os dias existe um desafio. Podemos estar a trabalhar com o produto há bastante tempo, com o mesmo cliente há bastante tempo, mas sabemos que todos os dias pode surgir alguma dúvida, alguma questão, alguma incerteza sobre uma tarefa, em que temos que consultar desenhos, procedimentos, documentos e é quase todos os dias como se fosse uma aventura quando acontecem este tipo de situações. O maior orgulho foi sem dúvida entregar uma aeronave, cuja finalidade é o transporte de órgãos para transplante e evacuações sanitárias. É uma sensação muito boa estar em casa, ver o telejornal e perceber que aquele avião em que nós trabalhámos acabou de realizar um transporte e acabou de salvar uma vida. Quem sabe que um dia não possamos ser nós ou alguém nosso conhecido ou da nossa família a ser salvo por aquele avião. Sou Luís Perdião, sou engenheiro de manutenção na Ogla, com muito orgulho e dedicação, onde todos os dias tanto aprender e ensinar o máximo consigo.